Boa noite. O feriado nos Estados Unidos fez as principais bolsas de valores mundiais operarem de lado. A sessão fraca de indicadores econômicos mundo afora contou com baixo volume de negócios. Sem dados relevantes, as atenções dos investidores estiveram voltadas para o encontro dos ministros de finanças europeus, que começou hoje e terminará amanhã. Segundo analistas, de novo voltou à pauta a possibilidade de um novo mecanismo de auxílio para os países em dificuldade na região e o mercado espera que seja anunciado algo nesse sentido. Diante disso, a segunda-feira encerrou com as bolsas de valores europeias sem direção certa. Nos Estados Unidos, hoje foi feriado de Martin Luther King e por isso não houve pregão. Na Argentina, o índice imerval da bolsa de valores de Buenos Aires registrava há pouco a expansão de 0,63%. E no Brasil, o Ibovespa finalizou com decréscimo de 0,47%, influenciado pelo ambiente externo. A perda só não foi maior em função do comportamento positivo das ações da Vale, que repercutiram questões corporativas. Na renda fixa, a curva de juros futuros se ajustou para cima na primeira sessão da semana, em resposta ao aumento das expectativas de inflação para 2011. Assim, o contrato de depósito interfinanceiro, com vencimento em janeiro de 2013, apontou taxa anual de 12,74%. No câmbio, o dólar comercial terminou em queda e ficou vendido a R$ 1,68. E nas commodities, os preços do petróleo operam em baixa no mercado internacional. Voltamos amanhã com mais informações, investimentos e notícias do seu portal interativo de economia.